Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre venda de milhas. Vender milhas é legal? Vender milhas é normal? Vender milhas, eu recebo dinheiro de volta? Se eu vender minhas milhas, para quem que eu vendo as minhas milhas? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, aqui no canal muita procura referente ao assunto de milhas. Porque nós temos uma playlist mostrando tudo para vocês referente à venda de milhas. Lives exclusivas, lives diárias referente ao assunto todo no mundo de cartões, contas, crédito, investimento. Tudo que você pensar de bom, nós temos no nosso canal as informações quentinhas para vocês. E sobre milhas, é um assunto assim muito procurado no canal também, sobre pontos, milhas, programas de fidelidade, entre outros mais. E aqui nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a situação quando é fazer as vendas de milhas. Muitos se falam em vender milhas para poder lucrar com milhas. Quem lacra demais, não lucra. Você já deve ter ouvido muito essas frases. Essas palavras saindo de várias pessoas falando Quem lacra, não lucra. Pois bem, eu vejo isso de forma assim, um pouquinho diferente. Quando você fala uma frase como essa, dependendo das palavras de quem está falando isso e de quem está mostrando alguma coisa para tentar induzi-los a fazer aquilo, eu vejo isso aí um perigo total. Principalmente quando não é dito para vocês, de forma clara, o que você precisa fazer para poder vender as suas milhas. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês o que você precisa fazer para vender as suas milhas. Bem, primeiro a gente fala de segurança da informação. Pois bem, quando você tem um talão de cheque e você não conhece aquela pessoa que bate na sua casa e pede uma folha de cheque, teoricamente, usando pelo bom senso, você não daria uma folha de cheque para uma pessoa desconhecida. Ainda mais somente com a sua assinatura e dando a folha de cheque em branco para essa pessoa. Pois bem, quando a gente fala de vender milhas, literalmente você está fazendo a mesma coisa. Para vender milhas hoje, você precisa passar os seus dados 100% para aquela empresa na qual você quer vender as milhas. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. Para você vender as suas milhas, você precisa passar o seu CPF, o seu RG, o seu nome completo, o seu nascimento, pai, mãe, e-mail, telefone, incluindo a sua senha de acesso e a sua senha de resgate. Leandro, mas aí eu estou dando um cheque em branco para a empresa. Se eles quiserem alterar a senha, alterar meu e-mail, eles podem fazer tudo isso? Pode. Pode que vocês deram para eles o telefone, deram o e-mail, deu a senha de acesso e a senha de resgate e todos os documentos possíveis para poder vender as milhas. E neste caso, caso a empresa queira mudar os dados, ficar com a sua conta, eles terão até estourar todas as suas milhas. No entanto, para poder vender as milhas, não tem outra forma a não ser essa. Passar os dados para a empresa que compra milhas e dar o acesso 100% para eles poderem fazer o quê? A venda das milhas. Leandro, como funciona isso? Como vocês sabem, cada programa de fidelidade, Tudo Azul, Smiles e Latam Pass, tem uma quantidade de pessoas para poder, então, colocar como convidado para poder resgatar a passagem para aquela pessoa. Então, o que eles fazem? Eles compram, por exemplo, o Latam, eles compram, por exemplo, o Tudo Azul. Tudo Azul pode, no máximo, 5 convidados resgatando milhas para eles. Então, no caso, se você vender as milhas azul, eles vão cadastrar 5 nomes de clientes na sua conta do Tudo Azul. E quando esse cliente, por exemplo, for viajar para Belo Horizonte, São Paulo, Guarulhos, Campinas, Brasília, Manaus, eles, então, retiram da sua conta uma quantidade de milhas que você vendeu em passagens aéreas. E aí, aqueles clientes que estão na sua conta, eles ficam registrados como se fosse você que estivesse tirando os 5 passagens, no caso, para esses clientes. Ou só ida, ou ida e volta. Então, nesse caso, quando eles completam os 5 clientes que usaram as passagens aéreas azul, então, eles acabam vendendo aquelas passagens das suas milhas do Tudo Azul para esses clientes. Se for Smiles, por exemplo, eles têm até 20 convidados para poder fazer a venda das milhas. Você vendeu, por exemplo, 500 milhas Smiles para esta empresa, eles entram na sua conta Smiles, começam a resgatar passagens aéreas no seu nome, nos seus dados, para esses clientes que compraram a passagem dessa agência. E aí, no caso, após a venda das passagens para esses clientes, o combinado com você em 2, 15, 30, 45 dias, o dinheiro cairá na sua conta baseado na confiança que você deu para esta empresa com os seus dados que você apresentou. Então, a partir do momento que você assinou digitalmente, por e-mail, concordou com o contrato, eles acabam, então, registrando a data exata de fazer pagamento. Leandro, mas é de confiança? Então, eu não posso, eu, Leandro, eu não posso dar para vocês a minha confiança para essas empresas, porque é uma coisa sigilosa. A senha é sigilo. Os seus dados pessoais são sigilo. Por isso que existem sigilo da informação. Eu te faço a mesma pergunta. Qual é a diferença de você vender as suas milhas passando todos os seus dados para essa empresa de não passar os seus dados bancários? A senha de acesso ao aplicativo e a senha de resgate em dinheiro, por exemplo. Suas letras de acesso. Você está fazendo a mesma coisa, né? Então, vender milhas hoje para as empresas que adotam a compra de milhas é você confiar na empresa, né? E aí você tem várias empresas no Brasil hoje que compram milhas, né? Mas isso não é falado para você até o momento que você descobre isso, né? E eu estou aqui nesse vídeo passando para vocês as informações, porque muitos me pedem essa informação e a gente acaba nunca revelando isso exatamente, né? Então, eu estou aqui trazendo para vocês. Leandro, já vendeu milhas? Já vendi. Para eu ter essa informação, para que eu tenha esse conhecimento, eu tive que passar por isso, né? Ou seja, vou dar o voto de confiança para vender latã, azul e esmaios e entender passo a passo do que aconteceu. Se por acaso eu tivesse tido algum problema com essa empresa, eu dei o prazo de 45 dias. São 45 dias para que o dinheiro caísse na minha conta. Porém, por um lado positivo, apesar de eu ter passado todos os dados da minha conta, das três contas para essa empresa, no dia exato caiu o dinheiro na minha conta. E eu estou falando da Hot Milhas, né? Então, quando eu vendi as minhas milhas para Hot Milhas, naquela época, quando deu 45 dias, rigorosamente, no dia, os três valores estavam na minha conta. Por que os três valores? Porque quando eu vendi as milhas, eu vendi as milhas latã, azul e esmaios e os valores caíram em três vezes, ou seja, em três transferências. Uma transferência para tudo azul, uma transferência para esmaios e uma transferência para latã peça. Para que isso? Para facilitar para eles uma suposta análise, uma conferência mais profunda, caso eles queiram comprovar que fez o depósito para o cliente. E na minha conta caíram três depósitos, três transferências, as três vendas que eu fiz dos três programas de fidelidade. Leandro, hoje você venderia milhas? Hoje eu não tenho interesse mais em vender milhas. Mas por que? A gente tem que ficar muito atento ao valor que você ganhou essas milhas, como que você ganhou essas milhas, porque nós sabemos muito bem que nós compramos milhas a preços super baratos, participamos de promoções dos programas de fidelidades, ganhamos bônus ao transferir milhas. Então o controle tem que ser muito bem feito para que você, na hora que quer vender uma milha, vender as milhas, no caso, você não acaba perdendo ao invés de ganhar. Então eu estou dizendo o seguinte, se você comprou as milhas a quatro centavos, cinco centavos, e você vende ela por dois ou três centavos, você está perdendo dinheiro. Então o controle tem que ser muito bem feito para você não levar chumbo grosso no final das vendas de milhas. E por outro lado, nós temos vários programas espetaculares, como Tudo Azul, Esmaios e Latam Pés, que permite que eu faça a compra de produtos através de milhas. Então, por exemplo, você pode pesquisar televisores, você pode pesquisar geladeira, fogão, micro-ondas, produtos de valor, valores renomados aí no mercado, e verificar se com as milhas sai mais barato para você. Você também pode comprar um televisor, pagar aí 50 mil, 60, 70 mil milhas, e ver o preço dessas milhas pelo televisor, e vender o televisor para algum parente, para algum colega que está precisando. Eu conheço várias pessoas que acabam comprando aparelho de celular no shopping de milhas, e acaba revendendo para colegas através do shopping, e acaba pegando dinheiro em mãos. Às vezes, sai muito mais vantajoso para você fazer isso, do que vender as milhas, e correr o risco de passar seus dados todos para eles. No entanto, cada um sabe a que passo está, a que passo deve chegar. Então, milhas aéreas, eu tenho o seguinte pensamento comigo referente a milhas. Se as milhas aéreas fossem, de forma legal, pelas companhias aéreas, a venda das milhas, eu não teria que ter medo de vender as milhas passando meus dados todos, para que essa empresa tenha acesso aos meus dados. E outra coisa que não é dito, é que você tem que mentir para as empresas, que é você que está comprando passagem aérea para essas pessoas que compraram passagem da agência de turismo. Então, por exemplo, quando eu vendo as milhas Smiles, a Smiles liga para a gente perguntando se eu que comprei três ou quatro passagens para fulano, ciclano e Beltrano. E na verdade não foi eu, foi a agência de turismo que comprou usando o meu nome. Então, como eu prego que eu não gosto de fazer coisas erradas, por esse motivo eu vejo isso como um lado negativo, então por esse lado eu não vendo mais. Mas eu junto milhas, eu troco por produtos, eu troco por combustível, eu troco por televisores, eu troco por celulares. Então assim, ter milhas, eu tenho dinheiro, de forma que eu posso transformar em dinheiro ou eu posso transformar em produtos. É um bom negócio? Ótimo negócio. Continua sendo para mim um dos melhores meios de ganhar dinheiro com milhas. No entanto, eu tenho essa filosofia minha, Leandro, que eu não gosto de passar meus dados para terceiros. E também não gosto de mentir referente a uma coisa que não foi eu que fiz. Por eu ter essa índole, essa noção comigo, por esse motivo eu não vendo mais milhas. E a primeira vez que eu vendi, eu vendi baseado a teste para conhecer exatamente o que eu estou falando para vocês. O que eu passei é o que eu estou passando para vocês. Temos um vídeo no canal mostrando que eu vendi as milhas e o quanto eu ganhei. Esse vídeo mostra direitinho os extratos, o quanto eu ganhei de milhas e o quanto eu vendi de milhas. Tá certo? Pessoal, eu espero então ter ajudado vocês com esse assunto aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Falta Renda. Vamos para os abraços, então? Alexandre Ferreira, um grande abraço! Eduardo Baptista, um grande abraço! Júnior Costa, um grande abraço! Neide Jesus, um grande abraço! Marcelo Fragoso, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto